Astê, pessoal! Hoje o vídeo não é sobre a Ayurveda. Hoje o vídeo é sobre a nação brasileira. Indignação, indigna, indigna nação. Bom, eu tô falando aqui com esse barulho de ar-condicionado no fundo porque eu tô no DETRAN daqui de Natal, o DETRAN Central, onde você vem e resolve tudo rapidamente, ou pelo menos tudo no mesmo dia, da transferência de veículo do Ubatubis pra aqui, pra Tibau do Sul. E como ainda tem uns 12 números pra abrir o processo na minha frente, vamos lá, aproveitar aí esses 10, 15 minutos pra contar um pouco sobre o que que eu vi aqui hoje. Muito bem. Então, primeira coisa que eu cheguei aqui uns 10, 15 dias atrás e, não, isso já foi a segunda vez. A primeira vez eu cheguei e perguntei o que que tem que fazer. Isso faz mais ou menos um mês. Aí, ele falou, você tem que pagar o licenciamento do ano, independente de qualquer coisa que seja. Aí, pra pagar o licenciamento tinha que chegar até agosto, por conta da questão da placa do carro. Aí, paguei o licenciamento. Aí, cheguei aqui com os documentos, que era pra ser, teoricamente, com que o cara me afirmou. Você tem que pagar o licenciamento e trazer os documentos tal, tal e tal. Aí, isso faz uns, sei lá, 15, 20 dias. Aí, eu vim e trouxe esses documentos. Aí, ele falou, bem, esse pagamento que você fez, faz só uns 3 dias, então talvez não tenha caído. Volta amanhã. O bom é que, como eu já vivi 6 meses em Portugal, eu já entendi que a palavra propina, às vezes, significa taxa, em vez de ser corrupção. Aí, muito bem. Aí, eu cheguei aqui, era duas da tarde, praticamente, e eu só peguei essa informação, porque o meu, digamos assim, sexto sentido de burocracia falou, vai lá mais uma vez, porque a chance de você, digamos, ter problemas existe. Aí, eu fui, hoje, depois de uns 15, 20 dias daquilo, com todo um processo de assinar um novo contrato, etc., e até foi bom não ter feito naquele momento, porque depois ia ter que refazer. Então, é aquela parte que o divino escreve certo por linhas tortas. Cheguei aqui, hoje, 9 da manhã. 9 da manhã. O horário de funcionamento é de 8 às 2. O cara falou, chega aqui umas 8 e meia e tal, aí acabou que só deu pra chegar às 9 hoje, aí comecei a minha odisseia. Fiquei ali uns 20 minutos, numa primeira sala, que, teoricamente, é onde o cara me falou, quando você vier, amanhã ou qualquer coisa que seja, você vai direto pra aquela sala. Aí, eu fui direto pra aquela sala, beleza, fiquei só ali uns 15, 20 minutos de castigo. E aí, eu já trago vários áudios pra ficar escutando, que eu sei que a maré vai ser longa. Bom, aí, o cara me mandou pra uma outra sala. Ele deu uma primeira checada e falou, não, você tem que ir pra sala do lado, falar com o cara X, Dr. X, e aí você é ali. Aí, beleza, saí, entrei, isso era umas 9 e meia, 9 e 40 e tal. Aí, dali, o cara chegou, olhou o meu papel e falou, cadê a vistoria? Eu falei, olha, me falaram pra eu vir aqui antes. Aí, ele falou, hum, tem que fazer a vistoria. Aí, beleza. Aí, fui, peguei o carro, isso já era ali por volta de umas 10 da manhã. Que bom que tinha um açaí no caminho. Bom, e aí, o passo seguinte foi botar o carro na fila da vistoria, porque tem uma placa, fila da vistoria. Eu fiquei ali uns 5, 10 minutos, até que não foi muito, que bom. Até que passa um cara, meio que parece Detran, porque a identificação deles é bem pife, assim, a camisa deles é toda desbotada e tal. E aí, ele falou, ah, essa não é a fila pra você, esse teu carro, como ele é SUV, você tem que ir pra outra fila. Eu, ah, feliz. Aí, eu, pode passar por cima do meio fio? Não pode. Aí, eu passei por cima do meio fio pra sair do curral lá e fui pra outra, Box Dick. Então, se você tá vindo em Natal e seu carro é um SUV, saiba que a sua vistoria é no Box Dick. Aí, achar onde é que é o Box Dick já é uma outra diversão, mas eu só deixo pra vocês. Aí, cheguei lá no Box Dick, um lugar, assim, super bem sinalizado, na base do tipo, é ali, ele, é ali. Aí, tem um lugar pra você entrar, dar uma volta sem ter espaço pra dar a volta de um SUV. Que bom que pelo menos o carro tem um jogo de roda bom. E aí, fica na fila do SUV. Aí, ficou ali uma meia hora, tava debaixo da árvore, tinha um açaí. Tava bom o açaí. Então, foi bom. Aí, quando tava chegando, mais pra frente, e eu tava começando a olhar lá a movimentação, eu vi que o cara da vistoria, ele sempre aparecia com papel. Eu olhando aquele papel, não vendo nenhuma tirando papel nenhum do bolso e tal. Eu falei, puta, fudeu. Aí, eu fui perguntar pro cara da minha frente, ainda tinha, tipo, uns dois na minha frente que o cara tava fazendo. Eu falo, não, esse papel você tem que tirar ali. Aí, vai lá, correndo pra uma sala, onde, tipo, não tem nenhuma identificação de nada, na parte de vistoria. E aí, tem uma mulher que é a segurança, fazendo papel de secretaria. Aliás, isso daqui é uma regra. Os secretários daqui são os seguranças. Eu não sei se isso é uma função deles, de fato. Quer dizer, um contrato deles. Mas, de fato, eles são os que te atendem. Então, nas três salas que eu cheguei, quem era, digamos assim, o orientador geral, era a pessoa da segurança. Bom, mas talvez isso até seja uma função deles, é o que eu duvido. Porque eles estão com roupa de segurança e não com roupa de civil, como todos os outros. Mas, vai lá. Aí, cheguei ali, a mulher me deu um laudo lá, papel do laudo. E tava, diga, escrito lá. Só pode pedir o papel do laudo quem tá com o carro na fila da vistoria. Enquanto isso, eu vendo um monte de despachante entrando e saindo. Na hora que eu estacionei o carro, na primeira situação, já tinha visto vindo um despachante falar. E aqui, tem uns 10, 15 despachantes. Um dele acabou de olhar pra mim. Socorro! E eles entrando e saindo, e tipo, conversando. E aí, meu amor, não sei o que e tal. E fica, digamos, um ninhozinho de despachantes ali no início, pra quando você tem que resolver isso. Isso já era umas, o quê? 10 e meia, 11 da manhã e tal. Umas duas horas básicas, depois de ter entrado na situação. E aí, o que que aconteceu em seguida? Eu peguei o papel, corri do laudo e aí o cara já tava falando de outro da fila. Eu tive que falar pro cara que aconteceu isso, etc. Até que o cara que fazia as vistorias foi lá fazendo o mesmo. E nisso teve uma cena prosaica dele precisando pegar uma pedra pra subir. Porque a Hilux que tava lá era alta demais. E o lugar que ele tem que, tipo, passar um... É um negócio muito tojo. A parte do chassi, etc., ele só passa um lápis e faz um carbono do negócio. Isso é tranquilo. Mas depois ele tem que, tipo, pegar um adesivo, botar lá dentro do motor. Porque um cara que só o cara que sabe que aquilo dali existe ali é o cara da oficina. Aí pegou do motor, botou o adesivo lá. Tem que ser um adesivo, não dá pra ser um papel. Porque não tem como fazer aquilo com papel. E aí ele passou o lápis lá e pegou um segundo adesivo que foi ficar no papel da vistoria. Que eles depois dão. Eu tô catando aqui, vendo se eu acho vocês pra mostrar o que que é esse grau desse adesivo. E aí, o cara depois de, sei lá, uns 5, 10 minutos, manda me dar esse papel e fala E aí, tá pronto, boy? Pode ir. Vai lá pra sala de onde você veio. Eu venho pra sala de onde eu veio, pergunto pra pessoa e a pessoa diz Ah, mas não está assinado o laudo da vistoria. Aí eu volto pra sala 3, onde eu peguei o laudo da vistoria inicialmente. E a mulher me traz o papel de novo. Aí, assim, graças ao bom mérito, o bom karma que seja, na hora que ela me entrega ela fala Mas ele não assinou, né? Ele só terminou o processo. Aí ela pega e vai lá. Ah, aqui ó. Deixa eu mostrar pra vocês, assim, rapidamente. O adesivo que ele cola. Tem o chassi e tem também o adesivo ali. Não sei se deu pra vocês verem, mas que seja. E aí eu volto e pego na sala 2, que é a que eu estou agora. A sala geral, que tem a essência. E aí, o que aconteceu? Eu trouxe o papel pra cá e ela falou Ah, mas isso daqui você tem que ter a xerox disso e não sei o que lá. Ah, então beleza. Isso já não foi culpa dela. Isso tem a ver com os meus contratos, etc. Aí eu fui lá, tirei uma xerox. Essa parte tá aceitada. Aí chega lá na parte da única xerox que tem junto aqui, que é do banco. Tira a xerox. A pessoa grampeia o negócio com uma ordem toda tosca. Beleza. Mas isso tudo, assim, se não fosse o contexto como um todo, ela aceitava. Dentro desse contexto como um todo, agora o despachante já saiu daqui. Na hora que esse cara tava fazendo a vistoria, ele meio que esperou, eu não tava vendo. E aí contou uns 60 reais que eu vi de rabo de olho na mão dele. E aí o despachante vira e fala... E aí, tá certo? Ele fala, não, tá pouco. Tá seis, não tá oito e tal. Aí, ou seja, o despachante tava pagando ali alguma propina pra ele acelerar algum processo ou permitir algum processo sair que não ia partir. Então não sei quanto é que aquele despachante cobrou da pessoa. Mas ali deu pra ter uma noção que cada carro novo eram uns 40 reais que ele pagava ali. Considerando que ele deve receber umas 10 propinas por dia, talvez. ele deve ganhar uns 200 a 500 reais por dia de corrupção. Considerando que são 5 dias por semana, uns 3 mil que talvez o cara ganhe, assim, dos despachantes. Então é só pra ter uma noção, assim, quanto que o dinheiro que roda aí por conta desse desserviço da informação ser picotada e etc. Daí voltando à sala 2, depois da cena da propina, eu chego aqui e a pessoa que tinha visto os meus documentos, que me atendeu, que é tipo a triagem, ela vira agora e fala, ah, mas o fulano da 7 não assinou. É, como assim não assinou? Eu passei por ele e ele me mandou pra cá. É lá, mas não assinou. Que tava pago. Eu tô com comprovante. O cara tem que assinar o comprovante. Aí eu voltei no da 7 e aí discuti, assim, levemente com a, digamos, a segurança que é a secretária. Até pedi desculpa a ela, porque ela queria que eu ficasse esperando mais 15, 20 minutos pra ser atendida de novo. Eu falei, desculpa aí, que não me atendeu. Aí ela olhou, assim, a situação falou, ok. Aí o cara chegou, deu o papel e eu voltei pra dona da 1. Ela fez esse pequeno maço de papéis e me deu a senha 87. Quando eu comecei a gravar esse vídeo aqui, tava na 73, faltavam 14, agora faltam 8. E isso são ao redor de meio-dia agora. Isso tudo foi para abrir o processo. Umas duas horas. Aí eles ficam falando assim, feliz, não, mas ainda é meio-dia, vai dar pra você fazer tudo hoje. Ou seja, ainda provavelmente vou sair daqui 2 da tarde, 4 horas de Detran e tal. Uma cultura onde tá todo mundo, de alguma forma, achando normal um serviço que poderia durar meia hora. durar... não, meia hora não, uma hora, vai lá. Se isso daqui fosse um esquema alemão, duraria no máximo uma hora. E aqui tem 4 horas porque não molhou a mão do despachante, etc. E fica sempre uma informação entrecortada. Eu tinha que ter feito isso. Ah, mas o cara tinha que ter assinado isso. Ah, mas o cara tinha que ter avisado aquilo. Quando eu cheguei aqui às 9 da manhã, o cara tava falando. Ontem eu fiquei aqui até 2 da tarde e o cara ainda não me atendeu e eu tive que voltar hoje. Bom, eu espero que eu tenha sorte. E que eu consiga resolver isso em apenas rápidas 4 horas de peregrinação pelo Natal Detran Cidade Esperança. Eu espero mesmo, mas não tenho esperança.